Um repórter viajou durante 10 dias pra visitar um chefe de uma aldeia que tava completando 130 anos. Chegando lá o repórter começa a entrevista. O senhor tá completando 130 anos hoje, conta uma história feliz pra gente, uma história feliz. Uma vez o cavalo se perdeu na montanha, aí a gente reuniu o pessoal, foi procurar o cavalo. Quando não rachou o cavalo, nós comemos o cu do cavalo. Não meu senhor, não pode não dizer isso na televisão. Então, eu vou começar de novo, conta uma história feliz pra nós, uma história feliz. Uma vez, um porco se perdeu na montanha, a gente reuniu o pessoal e achamos esse poico e comemos o cu do poico. Não meu senhor, não, é uma história feliz, o senhor não pode falar isso na televisão não, macho. Conta outra história, feliz, feliz. Uma vez, um veia se perdeu na montanha, aí a gente reuniu o pessoal, como procurar a oveia. Quando nós rachou a oveia, nós comemos o cu da oveia. Não meu senhor, não tem base no negócio desse não, é uma história pra televisão, não pode falar isso não. Conta uma história triste então aí pra nós. Uma vez, eu me perdi na montanha.